A TV Leste dá continuidade a série de entrevistas com os quatro candidatos a prefeito de governador Valadares para as eleições municipais de 2024. Cada candidato terá 10 minutos para falar sobre as propostas de governo. A ordem das entrevistas foi definida por disponibilidade de agenda fornecida pelas respectivas coordenações de campanha. As entrevistas serão conduzidas pelo colega jornalista Saulo Bernardo, que já está com a gente aqui. Saulo, bom trabalho para você. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Já está aqui no estúdio da TV Leste, no Balanço Geral, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Léo Monteiro. Candidato, primeiramente, o senhor terá dois minutos para responder duas perguntas. A resposta do senhor será contada a partir do momento que o senhor começar a responder. O cronômetro será colocado na tela para que o senhor possa administrar o tempo das respostas, lembrando o cronômetro sempre na regressiva. Candidato, quem é Léo Monteiro e como o senhor se define? Eu nasci em Valadares, nasci na zona rural, entre o governador Valadares e Santo Antônio do Porto. Fui criado praticamente em Santo Antônio do Pontal, depois morei uma época no bairro Nacional das Graças. Fiz o quarto ano no Morro do Carapina, no bairro Nacional das Graças. Morei também no bairro de Lourdes. Minha mãe mora no bairro de Lourdes ainda até hoje. E depois que casei, morei no Santa Rita. Santa Rita, fui vereador pelo bairro Santa Rita, por governador Valadares, por três mandatos. Depois me elegi deputado federal. Mas antes de eleger vereador, meu primeiro trabalho foi no comércio. Até porque trabalhei no comércio desde criança com meu pai. Então trabalhei aqui em Valadares no Pagpouco Supermercado da família Vargas, que foi meu primeiro trabalho. Depois fui para Barbosa e Marques, uma grande empresa aqui de governador Valadares, onde eu estava fazendo o ensino médio. E depois fui trabalhar numa empresa de fabricação de celulose, já como técnico. Trabalhei lá como químico durante 19 anos, com o peão de turno. Peão é aquilo que roda, não é? Trabalho em horários diferentes. Depois me elegi vereador em governador Valadares. Portanto, hoje sou deputado federal, candidato a prefeito, junto com o doutor Luciano, representando uma coligação de sete partidos, para a gente poder, então, governar diferente, governar para a gente em governador Valadares. Candidato, o senhor ainda tem 30 segundos. Pois é, então, essa candidatura tem o objetivo de a gente poder melhorar a nossa cidade de governador Valadares, mudar essa realidade que encontra a nossa cidade de governador Valadares, governar principalmente para as pessoas mais necessitadas de fora para dentro, cuidando dos distritos e dos bairros da nossa cidade. 4 segundos. Tempo encerrado, candidato. Perdão. Agora a gente passa para a próxima etapa da entrevista. O senhor terá 10 minutos cronometrados na regressiva. Tempo também na tela para o senhor administrar o tempo das respostas. Para falar sobre o seu plano de governo, suas propostas, caso seja eleito no dia 6 de outubro. Primeira pergunta, qual a proposta do senhor para a educação? Olha, primeiro, é importante toda a população da cidade também ter certeza disso, né? A justiça eleitoral exige que o candidato a prefeito apresenta um programa de governo, registra esse programa de governo quando registra a candidatura. Portanto, eu e o doutor Luciano procuramos fazer um programa de governo ouvindo a população de governador Valadares. Nós discutimos por temas como saúde, educação, cultura, moradia, ouvindo a população dos distritos, enfim. E depois também fizemos por território. Fizemos várias reuniões em vários territórios da nossa cidade de governador Valadares. Portanto, temos hoje um programa de governo não só para atender a expectativa da justiça eleitoral, mas para atender a expectativa da nossa população de governador Valadares. O plano de governo foi construído de uma forma participativa, a partir das sugestões e propostas da própria população. Esperamos que agora, durante a campanha, a gente possa aprofundar a discussão com esse programa de governo para que a gente possa então estar lapidando essa proposta, preparando essa proposta, sendo eleitos agora no dia 6 de outubro. Eu e o doutor Luciano queremos governar a partir do ano que vem com administração transparente, democrática, popular, principalmente atacando alguns temas importantes, que é a questão da saúde. Saúde para nós será o primeiro tema, saúde já, onde nós queremos implantar o médico noturno para poder atender a população que trabalha durante o dia, chega em casa à noite, poder ser atendido na Unidade Básica de Saúde. Nós queremos também criar um programa Remédio em Casa, para garantir o remédio na Unidade de Saúde, no Poço de Saúde, mas também levar na casa daquelas pessoas que não têm mobilidade e que precisam de receber o medicamento. Hoje o grande problema que nós temos visto aí durante a campanha e também assistimos durante a discussão do programa de governo, é que as pessoas precisam do medicamento, não acham no posto de saúde e também não têm, às vezes, condição de comprar, fica sem tomar o remédio. Portanto, estão morrendo mais depressa. Nós precisamos cuidar da nossa gente através de programas como esse. Nós queremos também reestruturar o hospital municipal e queremos também criar em Valadares o hospital universitário. Essa semana eu tive com a nossa ministra da Saúde, garantindo condições da gente reestruturar o nosso hospital municipal e, sobretudo, também criar esse hospital universitário aqui em Governador Valadares. Foi um compromisso que a ministra Nísia, ministra da Saúde, fez conosco, comigo e com o doutor Luciano, para a gente poder reestruturar a saúde na nossa cidade de Governador Valadares. Na educação, nós queremos implementar uma proposta de reestruturar as creches, reestruturar também a escola de tempo integral, para que o horário possa ser compatível com o horário de trabalho das pessoas. Até às 17 horas, quem sabe até às 18 horas, ou seja, aí a gente teria que estabelecer dois turnos, garantindo, inclusive, condições dignas para os trabalhadores também na educação, mas que a gente possa garantir, tirar as nossas crianças da situação de risco que se encontra hoje. A grande maioria das crianças hoje estão numa situação de risco, vivendo nos bairros na nossa cidade de Governador Valadares. Portanto, precisamos de atender a expectativa dessas crianças, dos pais, das mães, para que a gente possa garantir uma condição digna para as nossas crianças que vivem na nossa cidade de Governador Valadares. Você tem uma ideia, Saulo? Outro dia, durante a discussão do programa de governo, eu assisti um testemunho de uma mãe que me emocionou muito, dizendo, olha, candidato Leonardo Monteiro e doutor Luciano, vocês precisam de ajudar a salvar nossas crianças. Nossas crianças moram aqui no bairro e estão morrendo antes de conhecer a Avenida Minas Gerais. Ou seja, se essas coisas não nos indignar para a gente tomar atitude de garantir segurança para a nossa população, condições das mães, dos pais, poder deixar sua criança na escola ou na creche de manhã e poder pegar à tarde. Então, é para isso que eu e doutor Luciano somos candidatos a prefeito, para a gente poder fazer uma administração diferente, cuidando de gente na nossa cidade de Governador Valadares. Precisamos também de cuidar dos distritos, porque hoje as crianças que moram nos distritos, na época da chuva, não têm escola, porque o transporte escolar não transita. Então, nós precisamos de melhorar as estradas rurais. Eu quero também criar um programa que chama Pavimentação das Estradas Rurais. Nós vamos pavimentar todos os distritos ao asfalto mais próximo, para poder garantir que o transporte escolar possa transitar normalmente, mesmo na época da chuva. Porque não é possível a gente que defende a democracia dizer que as crianças, quem mora na cidade, tem aula. Quem mora na roça, na época da chuva, não tem escola, porque não tem trânsito. E assim também a questão da saúde. Na época da saúde, não tem estrada, o médico não pode ir na zona rural, no distrito. Quem mora na zona rural não pode sair, porque não tem transporte. Portanto, nós queremos melhorar a infraestrutura também dos distritos, dos bairros da nossa cidade, para poder garantir educação, garantir saúde para a nossa população de Governador Valadares. E vejo que é de fundamental importância a gente investir na valorização também dos servidores e da servidora pública, dos trabalhadores na educação, dos trabalhadores na saúde, para que a gente possa motivá-los. Valadares precisa de uma administração que possa melhorar a autoestima, tanto dos servidores e das servidoras, mas, sobretudo, a autoestima da nossa cidade. Valadares não pode ficar nessa situação que está. A grande demanda que nós temos escutado é que a cidade precisa de melhorar, precisa sair dessa estagnação. E nós queremos, eu e o doutor Luciano, estar trabalhando para que a gente possa estar melhorando as condições de vida da nossa população. trabalhar para cuidar de gente, cuidar da nossa população, cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar da infraestrutura, cuidar da cultura. Nós podemos ter um trabalho na administração que possa ter uma interlocução entre educação, esporte, lazer, cultura, para que a gente possa garantir uma escola, inclusive, mais motivadora para as crianças. As crianças possam estar na escola, sendo mais motivadas a permanecer na escola, para que o lugar da escola seja um lugar agradável. Portanto, nós queremos fazer uma educação mais moderna, atualizada para a nossa juventude e garantir no campo a escola do campo, a educação do campo, que é uma escola com uma grade, inclusive, diferente, mais adequada à população que vive na zona rural. Eu, em Brasília, viu, Saulo, sou coordenador da frente parlamentar da educação do campo, porque compreendemos que é necessário a gente ter uma grade escolar que possa permitir o nosso jovem estudar e compreender como é que funciona e como é que é a questão da terra, acompanhar os pais na época da produção, na época da colheita e nos intervalos entre a colheita, a produção, poder estar na escola. De uma forma que, quando ele sair da escola, ele pode continuar trabalhando nessa terra como uma ferramenta de produção, um instrumento de geração de renda, que muitas vezes isso possibilita as condições dele continuar lá na terra se quiser. Ou seja, isso permite a permanência das pessoas na zona rural, para evitar o que nós estamos acontecendo hoje, que é o êxito rural, que é o êxito da nossa cidade de governador Valadares. Você tem uma ideia, a nossa cidade, na eleição passada, teve o segundo turno, essa só teve um turno, porque diminuiu a população. Por isso que nós queremos governar diferente, para cuidar de gente, na nossa população de governador Valadares. Principalmente cuidando da educação, da saúde e da assistência social, dessa população de rua que está aí, para que a gente possa tornar a nossa cidade uma cidade melhor para se viver. Considerações finais, candidato? Olha, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a televisão, a TV Leste, que abre essa oportunidade. Quero também pedir a população de governador Valadares, que contribua com essa mudança. Vote Leonardo Monteiro, vote 13 Leonardo e Léo Monteiro e doutor Luciano. Um grande abraço. Dez segundos, candidato. Olha, eu estou muito feliz de estar participando desse momento, na nossa campanha, é um momento educativo, é um momento que nós estamos tendo a oportunidade de debater, de ouvir. Tempo esgotado, candidato, agradeço a sua participação aqui na TV Leste. Nicomédias é com você.